Olá, boa tarde a todos. Nós estamos, então, dando continuidade às lives do Idaí. Hoje nós fizemos uma mudança de pauta, quer dizer, em função da urgência do debate sobre a questão racial no Brasil e nos Estados Unidos. Então, nós teremos hoje como convidado para participar e para fazer uma análise de toda a situação aqui para a gente, o professor Wallace Moraes. O Wallace é professor da UFRJ, visualizar a solicitação, transmitindo ao vivo. Vamos ver se agora a gente consegue. Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de Ciências Políticas e é professor da pós-graduação de História e de Filosofia. Nós conseguimos o Wallace, que bom, que maravilha. Agora foi. Pois é. O tema do Wallace justamente são os movimentos sociais, então eu fiz já uma apresentação sua. Eu queria agradecer o convite e ele vai, então, aqui discutir com a gente essa questão urgente do racismo que tem aflorado nos Estados Unidos e no Brasil e que tem tomado de preocupação todos nós. Então, por isso, nós fizemos essa mudança de tema e eu dou a palavra, então, agora ao Wallace e para ele fazer as introduções do tema. Tá bom. Todo mundo me ouve? Não sei se está me ouvindo, Clara. Estou, estou ouvindo bem. Pode falar. Ah, ótimo. Então tá. Então, primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer muitíssimo o convite da amiga professora Maria Clara Dias, da UFRJ, dos seus grupos de pesquisa, né? Todo mundo que participa dessa live aí e daí, né? Por aqui, a gente está comentando um tema que é de suma importância, né? Dizer que ele é atual, eu acho que não é nem correto, assim, porque esse tema, ele está perpassando pelo menos aí por cinco séculos, né? Ele é atual há cinco séculos discutir a questão de racismo, a questão de discriminação, a questão de assassinato de negros e também de indígenas, né? E, em alguma medida, também de asiáticos, ou seja, não europeus pelo mundo inteiro, né? Então, feitos aí os agradecimentos, eu quero propor aqui essa live, assim, até porque sob uma perspectiva, eu acho importante que a gente possa, num segundo momento, ouvir e fazer um debate, responder aí algumas questões dos participantes, né? Então, eu estou propondo mais ou menos falar de 30 minutos e depois a gente abre com o debate e, eventualmente, responder algumas questões que surjam, que eu espero que surjam ao longo do tempo, tá bom? Vamos tentar fazer assim? Vamos. Tá. Então, tá. Então, o primeiro ponto, assim, eu quero dizer que essa fala, ela vai em homenagem a George Floyd, né? Mas não só a George Floyd, né? Que foi assassinato, que acho que o mundo inteiro está acompanhando isso agora, por três policiais brancos lá em Minnesota, com um asfixiamento brutal, brutal, enfim, mas isso foi por um acaso, isso foi divulgado amplamente, mas isso ocorre todos os dias, nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então, essa fala também vai em nome do João Pedro, vai em nome de Cláudia, vai em nome de diversos outros crianças, adolescentes, jovens e adultos, negros, indígenas, assassinados nesse país há 500 anos, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que aqui estabelecer, né? Bom, então, o I Can't Breathe, né? Que é, foi, acho que o grande lema, eu não consigo respirar, que o George Floyd estava pronunciando naquele momento, né? A gente poderia traduzir, ele poderia ter dito outras coisas, né? Além do eu não consigo respirar, ele poderia dizer, eu não tenho terra, eu não tenho dinheiro, eu não tenho propriedade, eu não tenho capital, eu não tenho vida, eu não tenho moradia. Eu acho que se ele tivesse falando essas frases, todas elas fariam sentido. Eu acho que o grande desafio que a gente tem agora é entender por que isso, né? E se a gente traz essa discussão para o Brasil, a gente percebe que os negros, indubitavelmente, ocupam os piores empregos nesse país. Os negros estão lavando o banheiro dos shopping centers, são os negros que estão plantando e colhendo as terras, a comida que inclusive a gente come, são os negros que estão dirigindo os nossos ônibus, são os negros que estão vendendo bugigangas como camelôs nos grandes centros econômicos desse país, são os negros que estão habitando as favelas e as piores moradinhas, né? Então, eu acho que isso é algo muitíssimo gritante. Eu queria, antes, para embasar o que a gente vai discutir aqui, quero ler um trechinho aqui do livro da Carolina Maria de Jesus, né? Livro clássico dela, quarto de despejo, né? Diário de uma favelada. Ela escreveu o seguinte, encontrei com Dona Lelê, disse-lhe que ando muito nervosa e tem hora que penso em suicidar. Ela disse-me para eu acalmar. Eu disse-lhe que tem um dia que eu não tenho nada para os meus comer, fecha aspas. Isso é o livro da Carolina Maria de Jesus, que eu acho que é um clássico, deveria pelo menos ser um clássico, dentro do nosso instituto, lá do IFIX, que, aliás, é muito pouco estudado, né? E isso é muito significativo, essa fala dela, e tem tudo a ver com o que a gente tem percebido agora, enfim, percebido, né? Que a gente tem acompanhado e que agora explodiu para que outros pudessem ver. São 60 milhões de pessoas na pobreza. Desses 60 milhões, sua amplíssima maioria é de negros, né? Nos vem uma questão, se a gente está na academia, então a gente tem que colocar isso, né? Essa questão, como resolver isso? Ou como tratar essa questão? Esse é o grande ponto. E aí eu queria convidá-los, principalmente, fazer um pouco um passeio mais longo no tempo, né? E eu acho que, eu sugiro para alunos, enfim, para todos, para todos que estiverem aqui assistindo, eu acho que para entender muito essa questão do significado de um policial ter o prazer de matar um homem negro, de não se preocupar com aquele assassinato, eu estaria cometendo uma grande blasfêmia se eu falasse que esse negro estava sendo tratado como um bicho. Eu digo isso porque eu acho que nenhum bicho, nenhum animal merece morrer daquele jeito. É criminoso aquilo, é covarde, é absurdo. Significa, e aí tem vários autores que já trataram disso, né? Como a gente pode citar aqui a Bell Hooks, existem alguns atuais, né? Bell Hooks, Angela Davis, a gente pode citar também a literatura indígena aqui, como a Ailton Krenak, como o Muduruku, como o Kopenawa, né? Inclusive, eu tenho utilizado esses autores nos meus cursos, né? A gente pode lembrar aqui do Abdi e Nascimento, a gente pode lembrar, como já falei, do próprio Fanon, né? A gente, enfim, tem uma lista imensa de autores que eles convergem para uma questão que representa essa ideia do colonialismo. Qual seja, é o negro e o indígena não são considerados por esses como seres humanos. São tratados por outra coisa e não por ser humano. Eu acho que é isso que nós temos que refletir aqui. Para você chegar ao ponto de matar uma pessoa naquelas condições já totalmente dominada, sem força, com três policiais armados e a pessoa desarmada, isso só pensando que não faz parte da mesma raça, não faz parte da raça humana. E aqui não vou falar de raça branca ou raça negra. Não vou tratar disso, porque, aliás, eu nem gosto desse tipo de discussão que começou no século XIX, que embasou o racismo. Aqui eu vou falar de diferentes etnias. Mas isso é não tratar essas pessoas negras e indígenas como humanas. E aí isso tem um problema filosófico para a gente. E aí, sim, eu acho que... E aí, voltando ao próprio Fanon, que é como que isso foi construído. Quais foram as bases daquele conceito que o Fanon está chamando de colonialismo? Quais foram as bases desse processo? O colonialismo, e aí, se a gente entende que grande parte de negros são indígenas, são mortos por militares, portanto, agentes oficiais do Estado, ou dois Estados... Veja, a gente não está falando de um Estado qualquer. A gente está falando dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, econômica, militar, política do mundo. Os negros estão sendo tratados lá e aqui também, evidentemente, mas não só lá e aqui, em toda parte, como é inumanos. E, nesse sentido, o que o Fanon pode nos ensinar? Isso começa com o militarismo. É um conceito que eu tenho trabalhado ultimamente. Esse conceito de militarismo, ele parte do princípio de que, sempre da guerra, você estabelece amigo e inimigo. E o meio de contato desta guerra é a arma, é a violência, é a morte. E aí, saindo um pouquinho de fora, daqui a pouco vou voltar, deixei um pouco o Foucault, que foi um dos, embora europeus, ter nos ajudado a pensar nisso. Obviamente, Foucault não podia relatar, tal como o Fanon, que era o negro, e sentia na pele tudo aquilo que ocorria com ele. Mas o Foucault trouxe os conceitos de biopolítica, de direito soberano. E o direito soberano aqui... Quer dizer, o que é o direito soberano? Só para ilustrar o que a gente está pensando. É o direito de fazer morrer. Você pode fazer morrer e deixar viver. O direito soberano é isso. Ou seja, você pode matar quem quer que seja. Fazer morrer e deixar morrer. Depois de Foucault, percebe esse direito do soberano, que predomina até mais ou menos o século XVIII, XIX, em alguma medida. E depois do XIX para cá, ele começa a identificar um novo conceito, de biopoder ou de biopolítica. Esse biopoder inverte um pouco essa relação. Ela sai do fazer morrer e deixar viver e vai para o deixar morrer e fazer viver. É quando o Estado passa a regular a saúde, regular a vida das pessoas tentando prolongar essa vida. Todavia, o próprio Foucault já dizia isso, que tanto o direito soberano quanto o biopolítico ou o biopoder, ela está atravessada pelo racismo. Ou seja, mesmo no biopoder, quando se tem a preocupação de fazer viver, também está atravessada pela ideia de deixar morrer. E deixar morrer não é qualquer um. Aí entra o componente racista. Isso foi imposto, inclusive foi o grande exemplo disso na Europa, que Foucault vai trazer, foi o Estado nazista, por razões óbvias, não preciso mais correr sobre isso. Acho que é de conhecimento amplo. A questão racista, que embasava o Estado nazista, ou perseguição diferente. obviamente o que o... E aí agora, feito isso, feito esse esclarecimento com relação à teoria do direito soberano de matar, do Foucault. Com o biopoder do Foucault, a gente pode voltar ao Fanon. O que o Fanon está dizendo, e aí foi espetacular disso. O direito soberano, portanto, o direito de matar, não é um direito que ocorreu apenas na Europa. Esse direito de matar, e essa matança generalizada, ela ocorre há séculos na África. É ela que vai embasar o colonialismo. Esse embasamento do colonialismo, e aí o Fanon traz a questão do militar. É o militar na ponta do processo colonial, que vai... Palavras do Fanon. Que vai dar tapa na cara, que vai atirar, que vai matar, que vai torturar, que vai humilhar os negros em África e também em outros continentes, como aqui na América. Então, é esse processo, é o militarismo que vai, na ponta do fuzil, manter a escravização, que vai escravizar e vai manter essa escravização de negros pelo mundo inteiro. Bom, é importante, eu queria que a gente guardasse essa ideia do militarismo como componente central desse processo de escravização de negros. Continuo com o Fanon. O Fanon dizia, não basta matar, humilhar o negro. É necessário torná-lo a quinta essência do mal. em outras palavras, nas palavras de Fanon, é necessário desqualificar suas crenças religiosas. É necessário desqualificar suas roupas, suas vestimentas. É necessário desqualificar e transformar em quinta essência do mal sua cultura ou suas culturas. É necessário humilhar essas pessoas para elas sequer pensar em chegar na qualidade de humano que não são. O colonialismo diz isso. Então, e aí, eu quero acrescentar um outro componente aqui fundamental para a gente entender isso. Se foi o militarismo que exerceu na ponta do processo de escravização do colonialismo com arma, com a violência, essa forma de desqualificar, e eu vou chamar agora só de cultura, a cultura de negros indígenas, isso foi exercido pelo que eu tenho chamado nesse artigo que eu enviei aqui como suporte para essa discussão, eu tenho chamado de igrejismo. Por que igrejismo? Porque foi a religião e as religiões cristãs europeias, oficiais que justificavam ideologicamente que essas pessoas não tinham, e a justificativa era o mais absurdo possível, dizia-se que elas não tinham, todo mundo sabe, alma. E, portanto, poderiam sofrer o que sofreram. Bom, se a gente junta militarismo e o que eu estou chamando de igrejismo, estou chamando de igrejismo, evidentemente, para fazer uma diferenciação com o que a gente poderia, em alguma medida, chamar de cristianismo original, que, em alguma medida, tem a ideia do repartir do pão, do amor ao próximo e tudo mais. Estou falando do igrejismo em constituição de poder, em constituição que quer dominar e assaltar e manter a dominação do Estado e que está em confluência, historicamente, esteve em confluência com o militarismo. O que isso significa? Se a gente imaginar, por exemplo, as cruzadas nos séculos XI, XII, na Europa e no mundo para o Oriente Médio, essas cruzadas eram cruzadas militares. Então, o igrejismo e o militarismo têm uma confluência, têm um histórico muito comum de reciprocamente se justificar. e o colonialismo foi seu grande berço. Esse é o grande ponto que eu queria que a gente fechasse, porque isso nos dá muitas pistas para a gente entender o que está acontecendo hoje no Brasil. Esse é o meu objetivo aqui também, a gente pensar no Brasil e nos Estados Unidos. Quais foram e quais são as bases sociais de Donald Trump e do presidente do Brasil? Pensem nisso, só para a gente poder. Mas depois a gente pode desenvolver esse processo com um pouquinho depois nas questões se verem perguntas nesse sentido. Bom, então, a gente tem... Então, o que eu estou querendo... Quer dizer, isso está nesse artigo, em alguma medida que eu estou escrevendo, estou desenvolvendo um pouco mais esse processo nessa quarentena. Então, só para a gente poder entender, a base do colonialismo, conceito de colonialismo que vai escravizar negros, torturar, acabar com a cultura, etc. A gente já viu isso. Ele está embasado sobre dois pilares, militarismo e igrejismo. Tudo bem? Então, esse colonialismo que tem base em militarismo e igrejismo, ele vai construir, erigir um modo de produção capitalista. Isso é a base fundamental. O Marx, no século... o capítulo 24 do Capital, falou até da acumulação primitiva do capital. Ele não tratou ali de algo que era fundamental para essa acumulação primitiva do capital, que foi o colonialismo. Marx escreveu muito bem naquele processo, mas ele não tratou desse processo. E esse processo foi fundamental para a construção do capitalismo. Na verdade, o colonialismo foi a grande acumulação primitiva do capital, do regime capitalista de produção. Não sei se estão me fazendo entender, mas, enfim, a gente pode ir pensando nesse processo. Então, se a gente pensou aqui em formular colonialismo, igrejismo, militarismo e capitalismo, Então, esse processo como um todo durante 500 anos, e aí, evidentemente, tratando de capitalismo, a gente tem que pensar em justificativo da propriedade privada, estabelecimento de uma sociedade hierárquica, uma sociedade patriarcal, com a qual o homem branco europeu está no topo. Esse homem branco europeu era o único que poderia ocupar lugar no Estado. Era ele que tinha direito a voto, porque as mulheres também estavam alivadas, inclusive, desse processo de voto, embora eu não acredite no voto, mas só para a gente situar aqui esse processo. Para além disso, o negro e o indígena, enquanto sub-humano, sequer se quis pensar a respeito do que ele poderia, que espaço que ele poderia, ou seja, o que eu estou desenvolvendo nesse artigo é que, na verdade, é o que nós vemos hoje, que eu vejo demais hoje no Brasil. Eu vejo isso, inclusive, na universidade, que é o negro, me corrija se eu estiver errado, por favor, o negro pode ocupar até um espaço desde que esse espaço seja subordinado. Ele pode trabalhar como funcionário em uma universidade, ele pode trabalhar como funcionário em determinadas empresas, ele pode trabalhar produzindo riqueza, mas o negro que pensa, que quer autonomia, que quer ser tratado como igual com esses racistas, ele não pode, ele é rejeitado. Busca-se humilhá-lo a todo momento. Perceba, eu digo isso porque eu sinto isso na pele. Eu tenho alguns colegas racistas que tentam, que quando eu quero ocupar o mesmo espaço que essas pessoas na universidade, elas tentam me difamar, me jogar para baixo o tempo todo. e olha que eu estou no topo. Agora, você imagina as pessoas, os negros e indígenas que estão em situações inferiores na sociedade. O quanto elas não são humilhadas, o quanto tem que ouvir, o quanto tem que aturar desse racismo que é explícito. E aí, a equivalência que eu estou fazendo é a seguinte, o negro e o indígena é tratado como se fosse um animal doméstico. Se ele for um gatinho, tiver a atuação de um gatinho, está ótimo. Se ele tiver a atuação de um pudor, de um cachorrinho bonitinho, está ótimo. Se ele estiver na nossa cozinha fazendo a comida para a gente comer, está ótimo. ou seja, agora, se ele quiser ocupar espaços maiores, isso lhe é prontamente negado. O funil é um funil que parece que não tem um espaço para que se suba. Se passa por esse funil, na verdade. Então, esse é um ponto que eu também queria tratar aqui com vocês, dando algumas pistas aqui de pesquisa, pistas de reflexões, para a gente poder pensar nesse processo. Bom, então, eu quero ir agora para um terceiro autor. Eu já falei um pouco de Foucault, o seu direito do soberano de matar, falei do biopoder do Foucault, falei do conceito de colonialismo do Fanon, já trouxe aqui o conceito de subhumanidade, que aí é tratado por diversos autores, como se teve o Huckes. O Huckes, aliás, faz um excelente trabalho que ela associa duas perspectivas muito caras para a gente, que é a perspectiva indígena e negra. Então, ela tenta juntar essas duas perspectivas e nessa luta contra a ideia do subhumano. Mas eu queria trazer agora para vocês mais um conceito que é do Achille Mbembe. Achille Mbembe a partir do Foucault, a partir do Carl Schmitt, a partir do Agambe, juntando essas três perspectivas com os conceitos de estado de extensão, de biopoder. E aí ele vai chegar no direito soberano de matar e vai chegar e propor o conceito de necropolítica. O conceito de necropolítica, enquanto, na verdade, ele vai tentar traduzir e atualizar a perspectiva Foucaultiana e dizer que esse direito de matar continua atual. E ele... Quer dizer, o que eu acho que é a teoria do Achille Mbembe é revolucionária. Por quê? Porque ele vai inverter o direito de soberania. Foucault já tinha feito isso, mas ele aprofunda um pouco mais e inverte o conceito de soberania da maneira como ela é vista na filosofia clássica, na filosofia contemporânea, nos clássicos, vamos dizer assim, nos clássicos brancos da filosofia. Porque o direito de soberania é o direito de garantir... Na verdade, é uma inversão total e completa porque para esses autores, sobretudo para o próprio Mbembe, o direito de soberania na verdade é o direito de matar e não de garantir a vida, não de garantir a ordem. Não é fruto da razão. Portanto, o que está se falando aqui é em contrapartida ao, por exemplo, que Hegel vai defender o Estado como se fosse essência da razão e a diversão dos autores vão fazer. Então, há uma inversão que o Climbo Mbem está propondo, uma inversão total e completa desse conceito. Bom, dito isso, o que eu fiz nesse artigo que eu compartilhei com vocês foi buscar, a partir dessas perspectivas que eu acabei de citar aqui, avançar um pouco mais e tentar pegar a nossa atualidade. E aí, eu estou propondo um conceito. Permitam-me, por favor, que o negro possa criar um conceito. Permitam isso. A partir da minha história de vida, a partir dessas leituras, eu estou querendo dizer o seguinte, não significa apenas o direito de matar que existe hoje. Eu propus o conceito de necrofilia, ou seja, necro, que aí todo mundo sabe, ligado à ideia da morte, filia significa desejo, simpatia ou amor. Então, assim, é uma simpatia pela morte. Eu estou querendo dizer que muitos governos no Brasil e no mundo, eles não só deixam o direito de deixar matar, mas eles têm o desejo de matar negros, indígenas, pobres, LGBTs, mulheres independentes, mulheres independentes. Daí a gente vê que todos esses índices de feminicídio, de LGBTfobia, de transfobia, que claro, que é um circuito, de matança de negros indígenas. quando um governo se propõe a não regularizar ou deixar de garantir as terras indígenas, ele sabe que aquilo significará a matança de diversos indígenas. não é apenas um direito de deixar morrer, é um direito de fazer morrer, de querer a morte dessas pessoas. Quando um governo deixa subir a polícia nas favelas e periferias desse país, com um armamento de guerra pesadíssimo, ela sabe que vai matar crianças, meninas, meninos, adultos, pobres, negros, indígenas e seus descendentes. Desculpa, eu não quero falar de uma maneira tão... Eu vou me emocionando, às vezes eu fico nervoso com isso. Deixa eu respirar, porque isso me dói demais. Saber que isso acontece cotidianamente que agora, nessa fala aqui que eu estou fazendo, não sei quanto tempo eu já tenho, alguns negros já morreram. desculpa, alguns indígenas já morreram. E aqui, vou partir um pouco para o final, eu acho que é que a gente vive hoje nesse país, em outros países do mundo. Eu estou buscando chamar lá de necrofilia, colonialista, por atacar contra negros, indígenas, e também por atacar outras pessoas, como trans, como mulheres, como pobres, e aí entram brancos, pobres também. O pobre não tem valor, tem que ser exterminado. Para finalizar e abrir para as perguntas, pior do que isso, quando as pessoas se rebelam, se rebelam contra estatus de coisa, 500 anos de matança, de exploração e tudo mais, elas são chamadas de vândalas. Se elas não aguentam mais, são chamadas de vândalas. Para finalizar com a metáfora, é como que um senhor que escravizou, humilhou um escravo durante a vida inteira, esse escravo se rebela, se revolta e mata esse senhor, ele é tido como um animal, é tido como totalmente errado, o vândalo tem que ser assassinado. E quem quer saber o que aconteceu com ele? Enfim, desculpa, gente, acho que é mais ou menos isso, e eu não sei como encaminhar, a gente pode, eu não sei nem quanto tempo eu falei, deixa eu ver aqui, está mais ou menos dentro do que eu tinha imaginado, e a gente pode abrir para as questões, não sei se é claro quem encaminhar, algumas perguntas, não sei se aparece para você, a gente pode desenvolver um pouquinho mais. Obrigado pela atenção. E talvez a gente podia terminar com uma saudação aí do, já o epicentro hoje está nos Estados Unidos, terminar com uma saudação dos panteras negras que tanto lutaram, que é All the power to the people, todo poder ao povo, acho que é um lema, e talvez, eu queria falar mais coisa, mas eu acho que tem um conceito que eu queria tratar muito com vocês, a gente pode de repente fazer uma outra live no outro momento, é o conceito mais caro, mais importante para nós negros, para indígenas, para subalternos, é o conceito de liberdade. Não tem conceito que mais nos diga a respeito, é o conceito de liberdade. Mas fica para uma outra ocasião a gente poder tratar dela, que não é uma liberdade tratada, imposta pelos liberais defendida por eles, é uma liberdade que tem que ser mais ampla possível e que só se fará presente, só será eficaz quando for, quando tiver casada com o alto governo. Eu termino aqui e, enfim, a gente pode caminhar um pouquinho para as questões, para o debate, quero até ouvi-los, para mim é importante, o que vocês acham, se ajuda a pensar um pouquinho nessa nossa atual situação. Um beijo. eu agradeço a sua fala, como as pessoas que estão nos assistindo disseram, você expressa o que, de alguma forma, todos nós estamos sentindo e as pessoas foram comentando ao longo da sua fala e eu pediria agora que as que tenham perguntas específicas, uma das pessoas pediu para que você falasse talvez um pouco sobre o antirracismo e o antifascismo e eu não sei, não sei se essa pergunta se encaixa numa pergunta ao estilo que rumos nós temos, mas, quer dizer, se ninguém colocar outra pergunta, eu colocaria essa, quer dizer, como é que você vê as tentativas de aliança e as tentativas de respostas das duas sociedades, da estadunidense e da nossa a tudo isso? Bom, acho até muitíssimo interessante essa pergunta, quer dizer, porque, e vem no momento em que o governo Donald Trump já sancionou lei colocando os antifas, os grupos antifas, que são os grupos antifascistas nos Estados Unidos, como grupos terroristas internamente. Por quê? Porque toda rebelião negra e popular nos Estados Unidos, os antifas estão na linha de frente na luta com negros. Aí eu digo com negros porque existem, evidentemente, muitos negros que são antifascistas, mas também antifascismo têm um componente de muitas pessoas brancas, mas que estão nessa luta contra o racismo. Eu acho que, já que eu falei dos conceitos de militarismo e igrejismo, é importantíssimo entender o seguinte, de que a base do nazismo na Alemanha, portanto, a base do fascismo na Itália, também, o próprio termo fascista, a base desses movimentos fascistas na Alemanha e na Itália, dirigidos por Hitler e por Mussolini, por exemplo, eles eram exatamente a essência ou a composição de militarismo. não esqueçamos que Hitler fora soldado na Primeira Guerra Mundial e toda grande parte do seu ministério era composto por vários militares. Hitler tinha amplo apoio da igreja ou das igrejas na Alemanha, inclusive no exército, nos uniformes nazistas, tinha insigna Deus está convosco. Hitler fez questão de colocar isso em todo o uniforme do exército alemão. E, sob essa signa Deus está convosco, ele matou milhões e milhões de pessoas na Europa. Tal como os colonialistas fizeram na África e na América, também com a benção das igrejas. É importante saber disso e é importante dizer isso. Embora sejamos um país cada vez mais cristão, mas alguém tem que falar um negócio desse. Então, militarismo e igrejismo foram bases não só do colonialismo, como foram bases do regime nazista e do fascismo. Então, quem luta contra o antifascismo, contra o fascismo, aliás, que, portanto, é antifascista, ele luta contra as mesmas bases, as mesmas bases do colonialismo. Por isso, tanto lá quanto cá, antifascistas estão, papel de todo antifascista lutar contra o racismo. Então, acho que esse é um ponto fundamental para a gente pensar aqui. E o antifascismo foi muitíssimo forte, sim, na Europa, mas nessa luta contra o Estado racista alemão do Mussolini de Franco na Espanha. Então, eu acho que nessa luta antirracista, o antifascismo casa junto. porque, percebam, a Ku Klux Klan, ou o que aconteceu aqui agora, uma tentativa de imitação da Ku Klux Klan, tem uma semana, se não me engano, no Congresso Nacional, desculpa, no Congresso, em frente ao Supremo, alguma coisa assim, pessoas vestidas com a vela, caminhando, dizendo, fazendo saudações fascistas, nazistas, enfim, e apoiando o atual governo, isso não é à toa. Aliás, e outra coisa que é importante, me parece, não tenho a certeza, mas eu vi algum grupo desse, que o governo brasileiro, parece que hoje ou ontem, enfim, hoje é, também colocou os antifascistas, a Antifa, enquanto grupo terrorista. Por que isso? Porque não interessa ao governo Trump, não interessa ao governo, nenhum governo proto-fascista, em lugar nenhum do mundo, que os antifascistas se juntem com os antirracistas, que aí você gira, você potencializa uma luta revolucionária. Que isso é o ponto fundamental. Então, se requer uma separação desses grupos, não pode ter associação. Se tiver associação, isso ganha muita força. E aí me causa espanto, espanto, perplexidade, quando eu vejo grupos minoritários, até de movimento negro, estarem contra os antifascistas, ou quererem separar antifascismo e antirracismo. Não tem racionalidade, do meu ponto de vista, enfraquecer uma luta. No fundo, que eu tenho defendido há muito tempo, na verdade, os mesmos grupos que fazem isso são aqueles que dizem que existe um problema só de raça no mundo. O problema de raça é fundamental, mas não é só ele. Existe, e aí, numa luta, no meu ver, a meu ver, uma luta antirracista, ela tem que reconhecer outras lutas e se aliar a outras lutas. Uma luta antirracista, ela tem que reconhecer uma luta antihomofóbica, ela tem que reconhecer uma luta antipatriarcal, ela tem que reconhecer uma luta anticapitalista, ela tem que reconhecer uma luta antifascista. Perceba? Porque, no contexto do reconhecimento de todas essas lutas, você fortalece uma luta, porque, no fundo, é o cabo, os inimigos são os mesmos de todos. Os inimigos são os mesmos, praticamente os mesmos. Percebam? É sempre o militarismo, o igrejismo, o colonialismo que ainda não acabou, o capitalismo, enfim, aí a gente vai para várias coisas, machismo, heteronormatividade, e aí a gente vai para esses... Então, o que eu tenho, que eu busco dizer, o que eu tenho defendido, o que eu tenho escrito, é isso, as lutas, as lutas identitárias, elas têm que se reconhecer. Não existe, não tem como dizer eu sou o que mais sofre, ou fulano é o que sofre. Eu sofro mais, ele sofre menos. Isso é uma perspectiva liberal, individualista, egoísta. Eu tenho, para fortalecer a minha luta, eu tenho que reconhecer a luta de outro imprimido. Esse é o ponto fundamental, sabe? Que eu acho que a gente tem que confundir aqui. Então, do ponto de vista histórico, o antifascismo, quer dizer, o antifascismo, enfim, ele tem que ter o componente antirracista fundamental, porque o fascismo é racista. porque o fascismo é racista. Ou, se quiserem, eu posso pegar o termo do Foucault de novo, porque mesmo a biopolítica, ela é racista, ela é atravessada pelo racismo. Sabe? Então, acho que esse é um ponto fundamental que a gente tem que avançar. Não adianta ficar dizendo que é isso, aquilo que eu sou é melhor do que o outro, certo? Mas, esse é um processo de luta em comum. Não sei se eu respondi, não sei se tem outras questões que a gente possa tratar. Ah, Lucita, eu acho assim, algumas pessoas mencionaram a questão dos comentários da interseccionalidade que você mencionou, e uma das questões que me pareceu um pouco diferente, uma pessoa perguntou sobre a conexão e como você vê o liberalismo sendo apoiado por grupos de movimentos negros? Como você vê essa conexão entre o liberalismo e esses movimentos? É, isso é, é uma excelente pergunta, assim, então, eu acho que a gente primeiro tem que entender de onde a gente está falando, de qual liberalismo a gente está falando, né? E é assim, então, eu acho que, se a gente estivesse nos Estados Unidos, o liberalismo tem uma conotação lá, que, aliás, é entendido como de esquerda, tá? Então, essa é uma perspectiva bem específica, estadunidense, que, inclusive, engloba o México, Colômbia, Venezuela, alguma medida, esse país segue esse modo de interpretação estadunidense do liberalismo. Numa perspectiva que a gente pode chamar aqui mais francesa, o liberalismo tem outra conotação, né? E aí, eu posso pegar aqui o Foucault, a gente pode pegar Deleuze, enfim, pode pegar outros atores, o próprio Castoriades, o Castoriades é ótimo para isso, todos erradicados na França, vão ter uma composição, quer dizer, e aí, o liberalismo, e aí a gente pode também fazer outras divisões, tem o liberalismo político, o liberalismo econômico, tem o liberalismo dos costumes, vamos dizer assim, né? Cultural. Então, o liberalismo costume tem uma ideia de liberdade dos costumes que nasce num componente anti-absolutista, anti-dominador. Então, isso é um dado. Mas o liberalismo que talvez tenha sido perguntado, que talvez me preocupe bastante, mas o grande carro-chefe do liberalismo é o liberalismo econômico. Quer dizer, no fundo, o liberalismo econômico dá as bases que sustentam o regime capitalista da produção. Por quê? Porque começa, e aí começa lá com o John Locke, a entender, que é o primeiro autor a fazê-lo, a entender a propriedade privada enquanto o direito natural. O primeiro autor a fazer isso. Ali, John Locke está plantando as bases do liberalismo econômico. Porque sem propriedade privada não tem liberalismo econômico. Não tem nem liberalismo. Então, e a propriedade privada é a instituição que vai gerar a desigualdade econômica. Esse é o ponto. É a propriedade privada que vai suportar também em alguma medida que você transforme outras etnias negras e indígenas enquanto propriedade de um proprietário, de uma pessoa, de um ser branco. Então, essa ideia de propriedade é muito maléfica. E é assim, é o movimento negro. Veja, quem foi que escravizou os negros ao longo da história? O John Locke era proprietário de escravos. O pai do liberalismo era proprietário de escravos. Quem foi que escravizou os negros ao longo da história? Os liberais. Os liberais econômicos. Então, esse comércio, o tráfico negreiro foi apoiado, suplantado pelo liberalismo. E aí, eu fico perplexo se eu vejo o movimento negro com a perspectiva liberal. Se foi o próprio sistema liberal que o fez de escravo, que o tratou como sub-humano. É uma incongruência, talvez um desconhecimento teórico, uma confusão intelectual profunda que, para mim, não tem nexo, é gritante. todo e qualquer negro, no meu ver, se ele quer libertação, ele tem que ser antiliberal. Se ele não quer por ele, ele tem que, pelo menos, ter uma consideração pelos ancestrais. Pelos seus ancestrais, povo negro, que foram escravizados pelos liberais. Entende? Obviamente, quem é o negro que é liberal, ele consegue, inclusive, chegar à presidência dos Estados Unidos. que é isso que o sistema quer. Ele consegue ser ministro do Estado. Ele consegue ocupar a Fundação Palmares. Ser liberal, ótimo. Então, você é maravilhoso. Você é referência. Ele consegue ser o papagaio de pirata de determinados presidentes. Mas isso não gera emancipação. Ele pode até gerar emancipação individual para esse negro que assume liberalismo. Porque, no fundo, é o cabo e ele está passando dinheiro. E aí, para ele, mas para todos os negros? Não. Ele ficar, ocupar um espaço, um espaço econômico na sociedade, não significa que ele esteja trabalhando nem um milésimo para a libertação dos negros que continuaram ou que continuarão nas favelas, periferias e nos presídios. por isso, os movimentos antifascistas normalmente são abolicionistas penais também. Hoje, na verdade, quer dizer, quem vai, o grande setor que vai articular, que está articulando já de algum tempo para cá esse movimento antifascista é formado por grande maioria por anarquistas e por libertários no mundo todo. Então, a antifa virou quase que um sinônimo disso, que é uma luta, que é um enfrentamento antifascista e isso ganhou uma conotação enorme na Espanha, na Revolução Espanha de 1936 e 1939. Mas aqui é outra coisa, não vou tratar da Espanha, da luta antifascista na Espanha naquele momento, mas só para a gente poder entender. Então, se ele é movimento antifascista, quer dizer, quem foi que escravizou os negros? A gente pode agora elecar as instituições. Primeiro, o Estado não tem nada, não tem instituição pior. Eu tive alguns alunos indígenas, é muito legal aprender com eles, aliás, um aluno maravilhoso, alguns, eu queria citar até o Kandu, que é indígena, que foi aluno aqui no UFRJ e está com dificuldade, de sobreviver, está vindo como camelô aqui na cidade, às vezes volta para a aldeia dele, mas um ser inteligentíssimo e aprendo muito com ele. E não tem instituição pior para os indígenas e para os negros nesse país do que o Estado. O Estado nunca significou a essência da razão para esse povo. O Estado aqui sempre significou morte, assassino, tortura, roubo das terras. Tudo isso foi feito pelo Estado e de maneira legal, porque estava garantido pela lei. Então, Estado e direito no Brasil e no mundo são realistas. um movimento negro indígena que busca libertação, se tiver o mínimo de coerência, jamais pode reivindicar essas instituições. Estado, colonialismo, capitalismo, liberalismo, militarismo e igrejismo. aqui brincando citei seis. Brincando. Porque essas seis instituições que eu acabei de citar aqui, em seu conjunto, foi que escravizou negros e indígenas. Agora, obviamente, para brancos trabalhadores, alguns brancos trabalhadores podem até reivindicar o Estado, porque, em boa medida, conseguiram ganhar um outro direito. Mas, veja, mesmo assim, é episódico. se a gente analisar a história do Estado moderno, aí, de 300 anos, você tem 30, 40 anos que esse Estado criou direitos sociais. E os outros 270, vamos esquecer? Os outros 270, ele estava matando trabalhador, inclusive branco, na Europa, o servo, que não tinha status também de ser humano. Inclusive, é importante entender do ponto de vista histórico que a língua falada entre todas as cortes europeias no século XVIII é a língua francesa. E eles casavam entre si, independente de nacionalidade, não estavam nem a gente, não tinha nacionalidade nenhuma. Um príncipe francês casava com uma princesa inglesa e por aí vai. Então, mas quem estava ali na base social europeia, os servos, os trabalhadores explorados. o problema é que tem um texto do Lourenço Combo, que eu gosto demais, que fala do anarquismo negro, recomendo muito para quem quiser aprofundar um pouco isso, ele fala que nos Estados Unidos, a elite branca estadunidense, para dividir a luta anticapitalista, que tinha uma associação entre servos que vieram da Europa e negros escravizados vindos da África, a elite deu um status superior para os trabalhadores brancos e aí jogaram para os piores estados, piores moradias, piores condições os negros. O problema é que parte desses trabalhadores vão aceitar esse status superior e que vieram compor a classe média estadunidense, enquanto os negros continuam nessa base social sendo explorados, assassinados, enfim, cotidianamente. Então, para ter coerência, é claro, isso aí não é de mora para outro, tem que ter um pouco de conhecimento histórico, tem que ter muito conhecimento filosófico, histórico, social, político, para você entender que essas instituições nunca estiveram a favor dos interesses de negros indígenas, nenhuma das instituições. Então, não tem sentido um indígena, o que o Candor falou para mim, como? Como que eu vou reivindicar o Estado? O Estado está me matando, está matando meus parentes há 500 anos, independente de qual governo assumiu. Eu quero dizer isso aqui, tem que dizer também, temos que dizer isso também, infelizmente. Eu queria dizer outra coisa, mas durante os governos anteriores, hoje está absurdo, a gente nem comenda absurda, 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 mas os governos anteriores não reverteram esse processo. Infelizmente, os negros continuaram sendo assassinados nas favelas de periferias e os indígenas também. A gente tem que pensar sobre isso. Que alternativa nós teremos? anos. E é assim, acho que tem que pensar, tem que construir arcabouços teóricos, tem que construir reflexões, tem que aprender com negros nas favelas e periferias, tem que aprender com os indígenas. Por exemplo, o que eu tenho buscado fazer é criar uma confluência entre o que a literatura negra e a revolucionária, que a liberal está tão perdida que não me interessa, não vai contribuir em nada. Existe, obviamente, esse é o ponto. Acho que a gente tem que entender o seguinte, existem literaturas, diferentes literaturas e perspectivas negras. Existe um negro que hoje fala de black money, que é uma perspectiva liberal e, portanto, vai ser contra a luta antifascista, porque, no fundo, é o cabo, se quer o black money, se quer dinheiro, ele está atrelado ao movimento capitalista, e não percebeu que o capitalismo que o escravizou, que criou a exploração sobre ele, e tem outros movimentos, você vai ter, inclusive, você tem movimentos, tem até uma história, de movimentos negros que se aliaram a fascistas. É isso que é importante entender, e tem que dizer isso. Esse movimento não me representa. Não é porque é da mesma cor da minha pele, porque eu não queira oprimir ninguém, porque o fascismo significa opressão do diferente, do outro. O fascismo é outrocida. Então, assim, e é por isso que eu gosto do que tem se construído muito nos Estados Unidos, com autoras como, falei, do Laurence Comboa, do Ashanti Alston, outro autor, da Lucy Parsons, uma autora fantástica, negra, anarquista, do século XIX, o resgate do Sambar, que é um nigeriano. Enfim, tem uma grande literatura que tem construído e pensado uma independência, uma emancipação do povo negro com uma junção com conceitos anarquistas. E aí, o que o anarquismo pode contribuir para a emancipação do povo negro? Trazendo a ideia de liberdade e igualdade casadas. Porque não interessa mais ninguém, não tem ninguém que tenha mais interesse pela liberdade do que negros e indígenas. E não é uma liberdade liberal. Ah, eu tenho liberdade para ir votar, eu tenho liberdade para trabalhar e produzir riqueza para o branco patrão, eu tenho liberdade para... Não, liberdade significa autogoverno. Quando eu e o meu coletivo temos ampla liberdade de decidir os rumos da nossa vida, os rumos da nossa vida, eu posso... Aí sim, eu estou me autogovernando, aí eu tenho liberdade. Liberdade, portanto, para o pensamento anarquista é quando você deve respeitar as questões construídas coletivamente. Você votar em uma pessoa, essa pessoa vai para o Congresso e ela lá faz o que ela quiser, estabelece as leis que ela quiser e, consequentemente, está ali muito fácil para ser dominada, comprada pelo grande capital, que normalmente é o que acontece. A gente viu o presidente operário que fez desse país, que fez, não, que continuou fazendo desse país um paraíso dos banqueiros, que continuou, que durante o presidente, o mandato do presidente operário da presidente mulher, infelizmente, continuou-se desmatando a mata amazônica, continuou-se destruindo florestas indígenas. Obviamente, hoje, está muito pior, não estou discutindo isso, mas esse é o ponto porque virou presa fácil de capitalistas, porque tinha um acordo com latifundiários que tinham que fazer isso. Então, para evitar esse tipo de coisa, tem que ter o alto governo na base, tem que ter o governo de baixo. Então, talvez isso possa... E, evidentemente, acho que o anarquismo tem muito a aprender com a literatura indígena, por exemplo. É lindo quando eu leio um Krenak, quando eu leio um Copenau, e ele fala, eles tratam um rio como seu tio. Um rio é o tio daquela comunidade, daquela sociedade. Uma montanha é a mãe. Por isso, o conceito também de Pachamama, que outras sociedades indígenas tratam, isso é lindo. E, também, eu acho que os anarquistas têm que aprender, tanto com negros quanto indígenas, com a ideia de espiritualidade que esses povos têm. Porque o anarquista, normalmente, é muito materialista. Tem que ser. Ah, meu Deus. Vai fechar. Eu queria agradecer, mas eu queria te dar a última palavra, de qualquer forma. Tá, enfim. Então, é isso. Eu espero ter colaborado um pouco para a gente poder pensar. Eu acho que o fundamental para o intelectual, eu acho que a maioria é de estudantes, de pesquisadores. Eu acho que o fundamental para nós, intelectuais, é a liberdade. Não está preso a dogma nenhum. Isso, eu acho que é a coisa mais cara, que eu acho que a gente tem que manter. Não está preso a dogma, não está preso a instituições. É romper com essa camisa de força, que, inclusive, a academia nos impõe. Por quê? Porque, no fundo, é o cabo sequer garantir isso. E uma luta antirracista, que é fundamental, eu acho que é uma luta de todos. De todos nós que queremos pensar no mundo igual, no mundo melhor, no mundo onde? E aí eu queria terminar com essa palavra. 婚staya. E aí O que é isso?